Fabiola Hyperty, Gustavo Lima mostrou que foi picado pelo rica vírus, Fabiola. É, o Nivaldo publicou uma foto dele em 2011 e uma atual. É Nivaldo o nome dele. Nivalden. E os fãs não perdoaram e falaram assim, não existe gente feia, existe gente sem dinheiro. Olha. Olha lá. Ah, mas ele já estava bem. E aí tem até a piada, né? Se não me quis assim, não me procure quando eu mudar. Peraí, então eu vou mostrar uma outra do Nivalden que eu tenho aqui no meu arquivo. Ah, aquela... Aquela bem pior, né? Tem uma que tem muito pior. Essa daí ele está bem nas duas. É verdade, está bem garoto naquela ali. Peraí que eu... Peraí. Aquele ali está de fralda, não é? Aquele é o Lucas Luco? Aqui. Pode, como ele está forte, né? Isso é rica vírus, pode mostrar essa aqui, ó. Essa aqui é rica vírus. Ah, é o Pabllo. Não, não é o Pabllo. É isso aí? Mas nas duas, né? Ele foi picado pelo rica vírus. Não, é isso. Mas nas duas ainda não estava, não tinha sido picado ainda, nas duas. Nessas duas ainda não tinha sido picado ainda. E aí E aí E aí